Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para unboxing do novo notebook do canal, certo? Eu comprei um Acer na época que eu comprei, foi em maio de 2022, custou R$ 4.400, não sei que mês ou que ano você está vendo esse vídeo, mas nessa época aqui, maio, junho de 2022, R$ 4.500, maravilha? Vem nessa caixinha aqui, achei bem simpática, certo? Vamos virar aqui para puxar aqui, então vem aqui nessa caixinha, nesses, ó, essa parte de, para evitar risco, batida, necessária e tal, tem essas três partes aqui, ó, vem nessa, dentro dessa, sei lá, alguma coisa anti elétrica, alguma coisa assim, só para evitar, né? Já veio com o meu logotipo, né? Eu sempre coloco o meu logotipo em todos os notebooks, recomendo, coloca um logo, sei lá, algum time de esporte que você gosta, identifica seu notebook, tá ok? Logo da sua empresa ou seu logo do canal que você tem no YouTube, Twitch TV, alguma coisa assim, ou do time que você gosta, sempre identifique, tá? Aqui, ó, vem com esse plastiquinho aqui, certo? Touchpad, ele é um i7 com 512 de SSD, de armazenamento, né? Não tem HD fixo agora, é como se fosse um pendrive grande, de 512 gigabytes. Ah, vou mostrar aqui, ó, a fonte, né, já veio ligado, olha aqui, sério, eu montei a caixa pra montar esse, aqui, ó, ó, o tipo de conector de energia aqui, ó, o que eu achei legal é que o teclado ele é retroiluminado, isso aqui é noite, gente, né, que eu trabalho até tarde da noite, desenvolvendo, quem não sabe, eu tenho, além do canal aqui no YouTube, eu tenho um canal na Twitch, eu tenho um canal no Instagram e tem uma empresa de hospedagem de websites. Então, eu fico até tarde da noite, desenvolvendo os sites e atualizando o que os clientes pedem. Perfeito, então, retroiluminado, gente, eu acho fundamental, aqui, ó, com tomadinha de três pinos, perfeito, vem com o Windows 11, sério, eu não gosto do Windows 11, eu prefiro 10, né, por, então, teclado aqui, ó, tem, é o QWERTY, tem aqui as funções, tem aqui um teclado numérico, aqui, ó, ultra fino, eu acho legal, aqui, ó, que você tem essa, o teclado, ele não fica na horizontal, ele fica inclinadinho, isso faz diferença, isso faz diferença. Ela é bem fininha, é de alumínio, ultra fast, é, é, HDMI, juro, nunca usei no computador, tá, o único HDMI que eu usei, é o que conecta a TV a cabo que eu assino na televisão, no notebook, eu acho que essa é uma função pra quem não tem TV em casa, vai ajudar bem. Cinza, certo, tem o símbolo da Acer aqui que eu personalizei, vamos aqui, ó, tem um, essa portinha móvel aqui do, do cabo de Ethernet, tem aqui a HDMI, tem duas USBs 3.2, 3.1, alguma coisa assim, e aqui tem um conector C, conector C. Agora, virando do outro lado, a gente tem aqui o cadeadinho, né, pra, caso você tenha que, leve pra empresa, onde você vai, tem que, tem aqueles cabos, você coloca num, pra prender, pra ninguém levar, né, tem uma USB mais lenta, eu acho que a, dois pontos, alguma coisa, 2.3, 2.4, 2.6, uma coisa assim. Esse aqui é pra fone de ouvido, a luzinha pra saber que tá sendo usado na bateria, ou se você tá carregando, aqui, ó, na bateria, na, você tá carregando a bateria, tá, ó, tô direto aqui. Gente, eu gostei, tirando o Windows, eu espero que fique bastante tempo na família aqui, ó, o tipo de conector aqui, eu tô sentindo uma falha no, no áudio, o áudio não é aquela maravilha toda. O SSD, gente, eu, ó lá, Aspire, Aspire, sei lá. Tá, eu sugiro usar esse notebook com fone de ouvido, tá, aí você evita o pessoal ouvir o que você tá fazendo, né. Eu gostei, tá, aqui fazendo meus trabalhos, já conectei tudo. Como eu já tive, como eu já tive, um Acer, um sistema, assim, se tem algum tipo de problema, você tem que, guarda, guarda a caixa, tá, porque você vai ter que levar na caixa. Eu moro em Valinhos, aqui no estado de São Paulo, a central deles é em Jundiaí, é perto da meia hora de carro, perfeito, eu recomendo, eu gostei bastante, certo, o que eu não gostei é que eu não sei conectar letra maiúscula ou letra minúscula, você tem que ver pelo teclado aqui, ó, ele não tem nenhuma luz indicando isso, mas o teclado retro, meu, retroiluminado, nunca mais vou comprar um notebook que não seja retroiluminado, pra poder fazer o meu trabalho durante a noite. Touchpad, eu gostei, e 7,512 de armazenamento SSD, né, que é um pendrive grande, tem 8GB de memória, e eu acho que poderia ter mais, possivelmente no futuro, né, aqui a gente tinha um orçamento e tinha que caber no orçamento, a gente não decide um notebook que a gente tem, faz dívida e faz loucura, não. dentro, porque eu tinha um Samsung antes, e ele deu problema, deu tanto problema dentro, graças a Deus, deu problema dentro da garantia, depois que eu pedi música no Fantástico, eu levei 3 vezes o Samsung na assistência técnica durante a garantia, a análise vai lá pra mim, é o seguinte, a gente vai te dar o dinheiro que você pagou corrigido lá, e dentro, eu acho que foi 4,800 que eu recebi, lá deu pra usar, a única coisa que eu gostaria, eu sugiro, se você tiver orçamento pra isso, é 16GB de memória, tá, se você usa pra trabalho, né, no seu trabalho, recomendo, tá, agora uma coisa curiosa, achei assim, engraçado, é que, não sei se é a representante, alguma coisa assim, gente, veio energético, aqui ó, Predator Shot, gente, eu não tomo bebida alcoólica, não tomo energético, pra mim é refrigerante, água, suco de limão, não gosto de nenhum outro suco, e basicamente é isso, água, refrigerante, e suco de limão, certo, não tomo essas coisas, aqui ó, mas, eu acho que ele, eu acho que a marca representa a Acer, outras, marcas, e esse, energético, é só, nem sei quanto custa, o patroa também não toma, sei lá, eu vou, alguém quer? não sei se eu, é, não sei o que eu vou fazer com esse, com esse negócio aí, sugestões, por favor, né, que ninguém em casa consome, na casa da minha mãe também não, mas é isso, o notebook, 10, é, gostei, tanto da parte, de como foi embalado, as proteções, agora vamos ver no longer run, né, quanto esse notebook aguenta, ficar desenvolvendo sites, ficar gravando vídeo, ficar editando no Shotcut, se 512 vai ser suficiente, né, porque, como eu trabalho com muito vídeo, com muito arquivo pesado, não sei se vai dar, antes eu tinha um HD lixo, aliás, o problema que no Samsung deu, foi o HD, de um, de um, tera, acho que é um tera, é um tera, e zoou, então, outra coisa, se você puder, esquece o HDD, vai no SSD, que, além, da maior confiabilidade, é bem mais rápido, mas bem rápido, muito rápido, muito rápido mesmo, sim, tá, eu senti uma diferença do, HD da Samsung, é porque eu só compro i7, né, porque eu quero, dois, três, quatro anos, o máximo que eu puder, ficar com o mesmo notebook, então, eu compro notebook top, top, fora a memória, que eu errei, acho que eu errei, certo, deveria ter gastado um pouco mais, realmente, eu tô sentindo falta da memória, várias vezes o shortcut, tá dando, fora de memória, porque abre, second live, abre, shortcut, abre o meu, desenvolvedor de aplicativo, para Andromeda, nossa, dá conta não, então, a gente tem que ser moderado, mas para mim, está ótimo, estava dentro do meu orçamento, não fiz dívida, o que é muito importante, não se mata, para ter um notebook, primeiro, defina o seu orçamento, e aí encaixa, se tiver 4,400, pode ir, se tiver um pouco mais, e puder colocar 16 giga, melhor, pessoal, é isso, valeu, e até o próximo vídeo, que vai ser editado, armazenado, nesse brinquedinho aqui, valeu, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, até o final, espero que tenha sido útil, tenha resolvido sua dúvida, tenha mostrado lugar bonito, e todos os assuntos, que nós tratamos no canal, nós tratamos aqui, de shortcut, que é um software de edição de vídeo, Wikilocks, Trav, que são aplicativos, para gravar treino outdoor, bicicleta, natação, corrida, falamos de muitos outros aplicativos, fazemos gameplays, na manhã, de vídeo, de jogos de Android, de Atari, aos finais de semana, eu gravo, as paisagens, por onde eu pedalo, ou eu vou para eventos, sobre cavalos, fazer, minhas logicação, ou eu vou para eventos, de exposição, pássaros, peixes, cães, gatos, e, todos os outros, então nós temos vídeos aqui, pelo menos, dois vídeos, por dia, um às oito horas da manhã, e o outro, às vinte horas, o da manhã, é uma gameplay, às vinte horas, é um tutorial nerd, perfeito, perfeito, se você veio por um assunto, e você quer saber mais, provavelmente, esse assunto tem playlist, nós colocamos, por assunto, para facilitar as pessoas, que querem saber mais, querem tirar dúvidas, querem ver mais vídeos, sobre um determinado assunto, aqui ó, canva, olympia, rádio gps, icon live, dicas, as gameplays de android, sobre o telegram, sobre, vocês fazem comentários, aí, sobre alguma dúvida, e aí, eles podem virar, vídeos, já tem, no dia que eu estou gravando, esse, finalização, tem quarenta e quatro pessoas, que comentaram, no meu canal, com dúvidas, eu consegui resolver, e virar um vídeo, para ensinar outras pessoas, então, se tiver dúvida, por favor, aqui ó, política, nós temos dois vídeos, mas, podemos ter vídeos extras, conforme, as coisas acontecem, na política, as gameplays de, Atari, a gente tem, 139 vídeos de Atari, lá, vi as coisas, os meus passeios de bicicleta, que a gente chama de pedal, na gíria, o ciclista, Shotcut, Shrek Tank, o YouTube, Google Maps, e é uma infinidade, de assuntos, não encontrou, o seu assunto, por favor, deixe um comentário aqui, se eu consegui, se eu for capaz, de falar sobre esse assunto, eu falei, Windows, Enduro Equestre, que eu amo, acho fantástico, lá, minha viagem mais legal, até hoje, que foi Curitiba, né, aqui eu tenho tutoriais, porque eu tenho um site, sobre animais, então, tem, cavalos competindo, além desse canal principal, eu tenho canais, reservas, certo, então, eu tenho aqui, canais que, falam, que eu posso, só os meus pedais, posso pedal aqui, posso pedal lá, dicas de Wikilog, as gameplays, ó, de Android, de Atari, Shotcut, que é o software de edição, dos meus vídeos, das oito horas da noite, falo sobre dicas do YouTube, falo sobre o WhatsApp, e falo sobre Strava, certo, e, a família está crescendo aqui, então, confere aqui, provavelmente vão ter mais canais secundários, o que é interessante, eu, por exemplo, faço um Wikilog, atualiza, uma coisa importante, eu vou lá, faço o vídeo, jogo aqui primeiro, né, então, se você, vim aqui no, no canal principal, do conteúdo animal, .com.br, que chama conteúdo animal, porque é o meu site, sobre animais, minha revista, online sobre animais, de estimação, e conteúdo animal, .com.br, barra sites, é a minha empresa, de hospedagem, websites, lojas virtuais, se você, tiver, em algum site, está achando que, está pagando muito, faz um, um orçamento com a gente, né, e venha participar, do nosso, do nosso time, de empresas vencedoras, certo, se você, não achar aqui, sobre qualquer assunto, o que acontece, pode, se for do Wikilog, ele já, assim que eu, criar o vídeo, editar, ele é postado aqui, aí ele entra na, fila de espera, aqui do meu canal, que deve ter uns, seis meses, sete meses, que eu, crio um vídeo, só vou postar aqui, seis meses, sete meses, tá, aqui a gente posta, a gente tem muito assunto, muita variedade, então, entra na fila de espera, toda coisa como, shotcut, como, o YouTube, Strava, WhatsApp, então, deixe seu comentário aqui, sugestões, são sempre, muito bem vindas, aproveita que, gosta do nosso conteúdo, tem, ou seja, membro, né, que você vai, ter prioridades, para a criação de vídeo, se você tiver alguma dúvida, e, eu, 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 coloco naquela, aquela, playlist, de vídeos patrocinados, ou, tem o nosso, aqui, o banner aqui embaixo, a gente tem o nosso Pix, para doações, caso o vídeo, seja interessante, resolva, o seu problema, assim, importante, se, se, se quiser ajudar, a gente, agradece demais, perfeito, aqui embaixo no banner, também tem, o link do conteúdo animal.com.br, barra sites, para você que quer ser, cliente da minha empresa de hospedagem, comenta, compartilha com os amigos, que podem gostar do meu conteúdo, certo? As minhas redes sociais, é tudo conteúdo animal, sem acento e tudo junto, em todas as redes aqui, no Twitter, no Instagram, no Pinterest, no Facebook, no Gather, no Gather, no... Qualquer. Tá? Qualquer rede é... conteúdo animal sem acento, e sem espaço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. E na outra I pegou, G probability animal sem acento, terá tido. Además, G toll, la aggregate t asegura de tudo, que tem aqui. E até o próximo vista, que é assim, de nonent teto, que é aquilo, até a gente, e semköcete algo super op我们, O pressedchão80, o seguintearse e river teve damn processo. Obrigado.